E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer a primeira fase da FUVEST, o vestibular da USP Para você que não me conhece, meu nome é Nicolas Lazzarotto eu estudo para um concurso militar, mas eu faço vários vestibulares como o Unicamp, que tem vídeo aqui no canal, o Nesp, fiz o Enem e agora farei a FUVEST Eu fiz a FUVEST ano passado, tanto a primeira fase quanto a segunda fase, tem vídeo aqui no canal eu fiz para curso diferente, eu prestei para matemática e para física fui aprovado em matemática na USP ano passado, mas como eu estudo para um concurso militar eu não fui fazer, esse ano eu estou prestando para engenharia física que é se eu fosse fazer uma faculdade eu faria engenharia física então espero que eu seja chamado para fazer a segunda fase e é isso, vamos ver aí O portão já abriu, aqui não tem ninguém porque eu estou do outro lado da faculdade a prova é daquele lado lá, então eu estou indo para lá Galerinha, falta 20 minutos para fechar o portão, então vou lá entrar, me deseja boa sorte aí, paisão E aí E aí E aí E aí E aí Fala galera, dia seguinte já tô em casa, já corrigi a prova pelo gabarito oficial, ele saiu ontem mesmo, então logo depois que eu já cheguei em casa, eu já corrigi a prova. E vou falar aí pra vocês o que eu achei dessa prova e como eu fui na prova. A gente não pode voltar com a prova pra casa, mas a gente traz um papelzinho com as nossas respostas. O modelo da minha prova foi K e vamos falar aí o que eu achei dela. Em geral, eu achei a prova assim bem parecida com os outros vestibulares, como o Unicamp, o Nesta, assim. Eu não achei ela muito mais difícil, muito mais complicada. Tinha algumas questões de humanas que na minha opinião eram um pouquinho específicas, mas nada assim muito diferente. Biologia, pra quem tá acompanhando essa trajetória aí dos vestibulares esse ano, sabe que eu venho indo muito mal porque eu não estudo, porque biologia não cai na minha prova. E biologia, mais uma vez aí, eu fui muito mal. Eu achei que eu ia um pouco melhor nessa, porque tinha uma questão lá que eu consegui fazer mesmo. E as outras eu usei uma técnica um pouco mais diferente pra chutar e ver se acertava. Mas acabou que não deu muito certo. Falar dos livros que eu esqueci de falar com vocês. Então, acabou que eu não li nenhum livro, assim. Eu fiz a minha prova em setembro, né. Depois eu comecei a ler os livros da Unicamp. Então eu consegui ler cinco livros pra Unicamp. E acabou que eu não li nenhum livro pra prova da FUVEST. Mesmo não tendo lido nenhum livro da lista de livros desse ano, tiveram alguns livros da lista do ano passado que continuaram nesse ano. E um deles eu tinha lido, que foi o Kim Casborba, do Machado de Assis. Eu li esse livro e caiu na prova. Então, por exemplo, essa questão eu consegui fazer. Mas eu dei sorte porque eu sabia a história de três livros, eu acho, né. Eu sabia do Kim Casborba porque eu li. Eu sabia do Angústia porque eu vi vários resumos, tanto ano passado quanto esse ano, porque ele caiu ano passado também. E eu sabia também do campo geral lá, do Miglin. Esse daí eu sabia também porque ano passado eu vi várias aulas sobre ele, porque ele também caiu ano passado. Então esses três aí eu sabia. Acabou que caiu sobre Kim Casborba, pelo que eu me lembro, caiu sobre Kim Casborba. E tinha também uma questão lá que relacionava o jeito de contar a história de vários livros. E como eu já sabia a história desses três, sabia como ela era contada em cada um desses três, deu pra fazer porque dava pra ir por eliminação. Mas uma coisa boa, e isso até refletiu na minha nota, assim, em geral a prova de português, né. A parte de gramática, sim, eu achei bem tranquilinha. Comparado com a prova que eu estudo, o nível de gramática não é tão difícil, é fácil de fazer. Agora, a parte de literatura eu achei que foi boa porque dava pra fazer várias das questões sem ter lido a obra. Por exemplo, tem muitas provas de literatura que se você não leu a obra, não tem mesmo como fazer. Porque as alternativas são tipo, João matou Rogéria, sabe. Um negócio bem específico que você precisa ter lido, ou precisa saber a história pra conseguir responder. Mas isso daí era muito uma interpretação de texto. Tinham lá, eu não lembro agora exatamente, mas tinha, por exemplo, trechos do livro do Fernando Pessoa, trechos lá do livro do Gregório de Matos, que dava pra você matar pelo texto mesmo. O do Fernando Pessoa eu até achei mais difícil, mas o do Gregório de Matos dava pra você matar pelo texto. Então tinham lá textos que você conseguia matar a questão que era de literatura, que era da parte dos livros, só pelo texto que tava lá na prova. Então isso me ajudou bastante, eu fiquei até impressionado com a minha nota em português. Matemática, eu não achei a prova muito difícil assim, achei a prova num padrão. Eu só não consegui fazer uma questão que eu não entendi o que o cara quis dizer, que era uma lá que ele pedia o cosseno quando o teta fosse máximo, mas eu não entendi como assim o teta máximo, eu não entendi o que ele tava querendo dizer. Então essa eu não consegui fazer. As outras todas eu achei que eu tinha acertado, acabou que eu errei. Devo ter errado alguma de bobeira, porque eu não acertei... Eram 11 questões, eu não acertei 10, acertei menos. Então eu acabei que eu errei alguma bobeira nas outras questões, mas as outras todas eu tinha conseguido fazer. E em física também tiveram algumas questões que eu não tinha certeza de como resolvia, sabe? Eu olhava e falava, ah, eu acho que é assim, só que eu não tinha certeza. Então acabou que eu errei algumas questões, acredito que tenha sido essas questões que eu pensei, ah, eu acho que é desse jeito, mas eu não sabia exatamente como resolver, sabe? Eu não li o enunciado e falei, é assim que eu faço. Eu li o enunciado e pensei, putz, eu acho que é desse jeito, sabe? Então tá, visto no panorama geral da prova, eu vou falar das minhas notas. Eu não sei se tá certo aqui o número que eu coloquei pra cada questão. Porque, por exemplo, tinha a questão que tava no meio de biologia, que pra mim era de geografia, cara. Eu só consegui fazer porque era de geografia. Então eu coloquei como se fosse de geografia. Então eu que dividi aqui, mais ou menos, qual questão era do que, sabe? Tinha algumas que eram meio interdisciplinares, mas o que que era, assim, tipo, claramente de biologia, eu deixei em biologia, eu quero em geografia, eu deixei em biografia. Então vamos lá, vamos falarmos assim. Em inglês, a primeira matéria da minha prova, eu acertei sete questões das oito questões. Em biologia, eu não consegui sair do praxe que virou aqui no canal, porque eu acertei uma questão de todas as questões. Aqui eu acertei na FUVEST uma questão das dez questões. Na Unicamp, eu acertei uma das oito. Na Unesp, eu acertei uma das oito. Então se eu não venho acertando uma em biologia, eu tinha usado uma técnica diferente agora pra chutar em biologia, e não deu certo. Se eu acertei uma das dez. Em história, eu acertei nove questões das catorze. Em história, tinha algumas questões que iam lá pra sociologia, então ficava passeando um pouco, mas era uma história com sociologia, sim. Acertei nove das catorze. Em geografia, eu acertei oito questões das dez questões. Eu achei que as questões de geografia não eram muito complicadas, porque a maioria era só você analisar a informação que ele deu, então ele dava um mapa e você tinha que analisar, fazer uma comparação. Então eu não achei elas muito complicadas. Em química, eu acertei seis das onze questões. As questões mais teóricas, assim, eu não consegui desenvolver muito. Só algumas que eram, por exemplo, aquela lá de meio que história da ciência, que tinha lá uma chartezinha e você tinha que falar qual frasezinha ali estava relacionada com alguma descoberta do cientista ali, aquela eu consegui fazer. Mas outras que eram mais teóricas, assim, eu não consegui fazer muito. Em matemática, eu acertei oito das onze questões. Eu achei que eu tinha acertado dez das onze, porque só uma que eu não consegui fazer foi aquela do teta máximo. O resto eu tinha conseguido fazer, então provavelmente eu errei alguma bobeira que eu não percebi na hora. Em português, impressionantemente, eu acertei treze das quinze questões. Eu errei só duas, que foram de livros. Eu fiquei, assim, bem feliz, porque como eu, nesse ano, não li nenhum livro, eu tinha algum conhecimento do que eu estudei no ano passado, de alguns resumos que eu vi esse ano, eu pensei que eu ia bem mal, mas acabou que deu certo. Até fazer um comentário sobre a questão lá do Kim Casborba. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu faço um resumo da obra Kim Casborba, né? Vou deixar até a Inezinho pra vocês conferirem. Eu vou botar um trecho aí, porque tinha exatamente um dos trechos que você tinha que analisar lá. Era exatamente o trecho que eu começo o meu vídeo. Então, roda aí pra vocês verem. Tão certo é que a paisagem depende do ponto de vista, e que o melhor modo de apreciar um chicote é ter-lhe o cabo na mão. Hoje a gente vai falar um pouco de Kim Casborba do Machado de Assis. Esse trecho eu tava lá pra analisar, essa era uma das questões. Você tinha que ver qual era essa relação, essa analogia entre o chicote, né? Ter o cabo do chicote na mão e a paisagem depende do ponto de vista. Então, essa era uma das questões e exatamente como eu começo o meu vídeo. E em Física eu acertei 9 das 11. Eu queria ter gabaritado Física, eu não ia conseguir porque tinha aquela questão que eu não lembrava como eu fazia, mas eu queria ter gabaritado porque eu gabaritei Física na Unicamp e na Unesp. Então eu queria fechar essa tríade aí, gabaritando Física nas três, mas não rolou. Então meu total de acertos foram 61 das 90 questões, que é 68% da prova. Ano passado eu fui olhar, né? Eu fiz um vídeo e tal, eu fiz a prova. Eu fui olhar e eu acertei 63 das 90 questões. Assim, analisando de hoje, eu não lembro direito como foi a prova do ano passado. Mas assim, por eu ter estudado bem mais, assim, ter passado um ano, né? Eu ter aprendido muito mais coisa. Eu creio, eu tendo a acreditar que a prova do ano passado ela tava um pouco mais tranquila. Eu lembro até quando eu fui fazer a prova que eu achei até a matemática um pouco tranquila, tanto a Unicamp quanto a Fulvest. Mas eu não tenho certeza se tava mais tranquila mesmo, porque faz muito tempo que eu fiz. Mas eu tendo a acreditar que estava, sim, mais tranquilo. Por isso, eu não sei qual é a nota de corte pra passar pra segunda fase em Engenharia Física. Espero que eu passe, espero que dê certo. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí pra ajudar. Se inscreve no canal. Um beijão, até a próxima. Espero que tenha dado certo pra você. E tomara que nos vejamos na segunda fase. Valeu, falou, fui.